Música Há muito tempo o esporte já deixou de ser visto apenas como uma forma de lazer e saúde. Ele adquiriu novos significados, entre eles a inclusão. Atividade física que ajuda a exercitar algo muito além do que o corpo. Contribui para o desenvolvimento de comportamentos essenciais para uma vida em sociedade, como por exemplo a interação, dinâmica, companheirismo e respeito. Aqui na roda de capoeira do professor Dourado com os alunos da APAI, dá para perceber a importância do esporte no desenvolvimento físico, emocional e social dos alunos. A cada dia, uma superação diferente. René Nogueira, mais conhecido como Dourado, é professor de capoeira há 25 anos. E há 11 anos ele faz esse trabalho também com os alunos da APAI. Ele explica os benefícios que a capoeira pode proporcionar. O ganho deles da parte motora é muito grande, porque a capoeira consegue chegar onde outras modalidades talvez não consigam chegar. E tudo bem natural. Então a gente consegue através da ginga, de movimentos lúdicos, dos animais, que a gente trabalha muito. Então a gente consegue essa adaptação para o deficiente ou para qualquer um que seja que for fazer. Além dessa parte, desse ganho da parte motora, tem a parte psicológica. Porque a autoestima do aluno se eleva muito e é tudo bem natural, sem forçar nada. E o aluno que não tiver essa aptidão para a luta, porque a capoeira ela é uma luta, ela nasceu como luta, ela é luta. Que não tiver aptidão para a luta, ele pode tocar um instrumento, pode fazer um jogo mais lúdico, explorando o próprio corpo. Seja eles for uma criança de dois anos, de dez, de doze, se for um deficiente ou se não for, ela consegue chegar a qualquer aluno. Cultura, esporte, dança, luta, música e brincadeira. Uma arte completa que melhora a qualidade de vida desses alunos. A gente trabalha muito aqui a capoeira funcional. Funcional que a gente fala é o currículo natural funcional, que a paz sempre pede para a gente trabalhar. Ele possa levar isso para a casa dele. O aluno tem uma dificuldade para levantar do chão, a capoeira ela consegue fazer com alguns movimentos, ganhar força e equilíbrio para esse aluno fazer isso. Essa autoestima, ele se sente valorizado, o aluno. Então ele gosta de fazer. É com prazer que os alunos fazem, não é algo imposto para eles fazerem. Porque eles pedem, porque eles gostam. E aí a gente consegue esse resultado. E a gente consegue perceber o ganho muito grande. Nesse tempo que a gente está aqui, os alunos que a gente acompanha, o resultado é surpreendente. A gente percebe a alegria de cada um deles, o desenvolvimento, como eles melhoram em questões simples, questões de casa. Às vezes as próprias famílias reconhecem todo esse desenvolvimento, toda essa melhora nos seus filhos. E o benefício que tudo isso traz é muito bom, é muito grande. Eles auxiliam tanto nas atividades da escola, com o professor ali no dia a dia, como em casa também. E aí E aí Amém.